Crianças que têm alergia e proteína do leite de vaca, a proteína do leite de vaca, precisam usar uma fórmula especial que é distribuída pela Unicad. O problema é que os beneficiários estão sem receber o produto há quase um mês. E sabe o resultado? Veja aí. A filha de Raquel tem alergia à proteína do leite de vaca e por isso precisa utilizar uma fórmula especial na alimentação. O que acontece se a Raab, por exemplo, não tomar esse leite e tomar alguma outra fórmula? Se ela não tomar, ela pode ter uma crise alérgica, chegando até a entrada no hospital. Fica em estado grave, porque a PLV não é uma alergia simples, é uma alergia grave. Acontece que essas fórmulas especiais são de alto custo, em torno de R$ 260 cada lata. Por isso, as crianças com esse problema recebem o produto na Unidade Central de Agentes Terapêuticos, a Unicad. Desde 2005 nós temos esse programa implantado. No ano passado a gente atendeu 2.851 crianças cadastradas e isso tudo a um custo de mais ou menos R$ 2.200.000,00, com a disponibilização das fórmulas. O problema é que a fórmula está em falta na Unicad há cerca de 20 dias e para que a filha não fique doente, Raquel está se virando como pode. Como é que faz quando está faltando? Ajuda de amigos, a gente corre atrás de amigos, pede doação, só que agora as doações já estão se indo. De acordo com o diretor técnico da Unicad, houve uma demora para finalizar a licitação, mas o processo de compra está em andamento. Como o processo de licitação já foi finalizado, já tem um ganhador, nós já abrimos o processo de compra, estamos tramitando ele em regime de urgência para garantir a disponibilização o mais rápido possível dessa fórmula para o programa. A expectativa é que o produto só comece a ser distribuído novamente em 30 dias. Até lá, Raquel não sabe como vai ser. Sinceramente, eu não sei. Eu não sei porque eu acho isso um descaso, né? Um descaso porque se a gente tem um direito, se a criança tem um direito, é porque realmente existe uma necessidade. Atualmente, a Unicad está com 87% do estoque abastecido. Além da fórmula especial para quem tem alergia à proteína do leite de vaca, algumas medicações estão em falta. Umas são de competência do Estado e outras do Ministério da Saúde. Na gestão do Estado, nós temos em torno de 20 medicamentos que estão aguardando o abastecimento. Outros medicamentos também estão em falta, mas são de responsabilidade do Ministério e aí a gente não tem uma previsão de disponibilidade porque a gente só consegue esses dados quando o Ministério repassa para a gente a informação. Então, vamos lá.